Eita, fiel torcedor do Corinthians, o novo técnico do timão, Ramon Dias, já tomou sua primeira atitude como técnico do Corinthians. Dá uma olhadinha o que ele fez, fiel. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel torcedor. Ramon Dias, o técnico argentino que foi anunciado pelo Corinthians na última quarta-feira, dia 10 de julho, já tomou sua primeira atitude como técnico do timão nesta quinta-feira, dia 11, pela manhã, fiel torcedor. Ramon Dias já está começando o planejamento do elenco que ele quer contar para o restante da temporada e avisou à diretoria do Corinthians, especificamente a Fabinho Soldado, que não tem interesse em contar com o atleta Fausto Vera. Isso mesmo, fiel torcedor. Ramon Dias, novo técnico do timão, não tem interesse em contar com o Fausto Vera e Fabinho Soldado agora vai liberar o jogador para ser negociado com o Atlético Mineiro. O Corinthians deu uma seguradinha na negociação com o Atlético Mineiro para vender o Fausto Vera por conta do novo técnico. Gostaria de saber a opinião dele sobre Fausto Vera. Ramon Dias chegou e disse que não tem interesse em contar com o Fausto Vera no Corinthians e agora ele vai para o Atlético Mineiro. E aí, fiel torcedor, o que você achou? Fausto Vera, diga-se de passagem, nunca jogou bem no Corinthians. Jogador sem vontade, sem alma. Mas eu quero saber a sua opinião, fiel. Comenta aqui embaixo. Tamo junto. E vai, Corinthians! Se é corintiano, é bom, Betão? Demais.